E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, seguinte, sejam muito bem-vindos já a mais um vídeo de Dragon Block Guerra. E galera, seguinte, pra quem não tá entendendo o porquê que eu tô no céu de novo, mano, é porque o Inê ficou bolado que eu explodi a base deles e eu falo mesmo, eu explodi uma vez e explodo de novo se for necessário, mano. Porque agora eu tô realmente bravo com isso e mano, seguinte, eu tô bravo com isso e eu não vou deixar isso assim não, velho. Eu vou ir até a próxima base deles que a galera tava comentando que tava na MAC e eu explodi, mas isso deixa pra depois porque eu percebi que eu já tô mais forte porque antes o Inê acabava comigo um ataque de Ki e hoje em dia eu aguentei bem mais ataques de Ki dele, o ataque de Ki dele tirou nada da minha vida, nada. O que ele tirou foi a forma God dele. Então, mano, eu tô aqui de novo no céu, aproveitando que ele mandou pra cá de novo, né, eu vou aqui pegar o Kaioken, mano. Ó, seguinte, eu tô aqui com o TP suficiente, eu tô com 15 milhões de TP, tô com um MND de 200 aqui, ó, que é o que eu precisava porque eu treinei pegando as sagas e tal, vocês verem até que eu tô aqui, ó, na saga do Vegeta Blue FNF. E, mano, seguinte, eu vou agora vir aqui e pegar o Kaioken, porque da última vez que eu vim aqui eu peguei esse Old Sky Ritual, só que não valeu tanto a pena porque ele sumiu, mano, ele depois do tempo desaparece. E o Ultra Extinction é muito caro, mano, e o Godform é muito caro por enquanto, mas futuramente eu vou vir aqui pegar o Godform. Mas, por enquanto, eu vou pegar aqui o Kaioken e eu, mano, eu tô virando de amigo do Kaioken, né, mano, porque, seguinte, o Kaioken, você poderia me explicar um bagulhinho pra, sei lá, mano, me ensinar o Godform, porque realmente tá complicado, velho, é muito caro e eu tô sabendo que, tipo, o Pedro já vai virar e a galera já tá querendo virar o God. Só que tá meio caro, mano, então, no episódio de hoje, eu vou meio que treinar pra pegar o Kaioken, né, não quero dizer o que eu posso pegar o Kaioken, mas eu vou pegar o Kaioken, depois eu vou ver se alguém, tipo, se eu encontro alguém aí, gostando que não caiu, pra me reviver e me levar pra terra pra eu fazer minhas missões de novo, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí o que tá achando da série de Dragon Block Gear, beleza? Porque eu preciso do apoio de vocês aqui, galera, porque a galera tá duvidando ainda do time light, mas eu tô me esforçando bastante aqui pra ficar forte, vocês verem que eu tô com 2 mil de status aqui na forma base e se eu ativar aqui o Super Saiyajin 4, eu fico com 12 mil, 11 mil e, mano, Sinceramente, eu tô muito forte, eu tô quase 40 mil de vida, então, eu tô ficando bem forte agora com o Kaioken, eu vou ficar bem mais, então, conto com o apoio de vocês aí na série, beleza? Eu quero saber, é, tipo, seriam bem honestos, não vão por personagens favoritos de vocês aqui na série, vão por quem realmente tá o mais forte, eu quero que vocês comentem o rank dos mais fortes, né, pra eu saber em que posição eu tô pra me esforçar pra passar as pessoas, tá? E comenta aí o Battle Power de cada um, o meu no caso, ó, na forma máxima, né, eu no caso atualmente eu tô com 150 mil de BP no Super Saiyajin 4, de minha forma máxima, então, comenta aí. E seguinte, vamos ver agora, deixa eu pegar aqui o Kaioken, mano, e pronto, eu peguei o Kaioken, deixa eu ver se ele tá aqui, tá aqui, tá, eu tô com tudo certinho aqui, vamos ver agora, bom, o Sinceramente eu tenho que deixar o Kaioken em Disable, aí eu tenho que ativar ele primeiro, vamos ver quanto que eu fico só com o Kaioken, hum, tá, Kaioken vezes 5, que já é meio fraquinho, eu tô com 4.600, tá bom, agora, se eu continuar transformando, calma, eu tenho que fazer o seguinte, ó, Kaioken Enable, Kaioken Disable, beleza? Vamos ver agora, nossa, eu já perdi bastante minha vida só nisso, caraca, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui, ó, no Kaioken, né, tá, tá em Disable, eu tô com ele aqui, e agora eu quero virar Super Saiyajin 4 com Kaioken, eu tô com 27 mil, 25 mil, eu tô com 317 mil de poder, minha vida cai que nem água, mas eu tô muito forte, eu quero testar isso na saga, então eu vou testar isso contra o Vedita, e mano, seguinte, eu preciso de mais TP, vou melhorar muito o meu com, porque eu tô vendo que minha vida cai muito rápido, meio que aguenta um pouco, mas minha vida não, então eu vou melhorar a minha vida bastante com os próximos negócios que eu pegar aqui na saga, então, vou ver se alguém entra aqui no servidor, tá, pra me reviver, vou tentar conversar aqui com o Bruno, ou com, sei lá, o Pedro, a Aline, tal, porque eu preciso ver com alguém, a Aline, no caso, eu tenho que testar ela, porque eu tô sabendo que ela tá meio que indo pros Black, eu tenho que ficar sabendo melhor disso aí, então, vou tentar chamar alguém aqui, tá, vamos lá. Calma, Bruno, tá aí? O que que foi? Eu tô aqui no Kaiô, você pode me reviver aí, pra eu voltar pra Terra? O que você foi fazer no Kaiô? Ahn, depois eu te mostro a nossa base, pra você ver. Tá bom, então. Calma aí, só tô pegando as esferas. Uhum, pode me reviver aí, a hora que quiser, tá aqui falando com o Kaiô aí, Kaiô, você tem que me ensinar Godform em uma hora, hein, cara, porque tá realmente difícil. Tá difícil, meu. Hum, fala. Já fiz aqui todo esse ritualzinho pra te reviver, e... Foi. Pronto, de volta à Terra agora. E, seguinte... Viu sorte, viu? Por quê? Porque eu tinha a esfera do dragão comigo. É, eu guardei algum item nosso no meu baú do fim lá, porque... Aí a gente tem um probleminha com a nossa base. O que aconteceu? Bom, lembra do camarada Inemajon do outro time? Ah. Então, ele ficou bravo com uma coisa que eu fiz e invadiu a nossa base. Ah, você destruiu a base dele, né? Sim, e ele ficou bravo e destruiu a nossa. Posso te contar um segredo? Hã? Posso te contar uma coisa, na verdade? Não, um segredo não. A vontade. Eu fui lá na base deles com a intenção também de destruir, mas tava tudo destruído quando eu cheguei. Então... Aí eu acabei por encontrar um franguinho e acabei com ele facilmente. Olha, tem um negócio. Sabe o Felipe? Ele não é confiado. Por quê? Antes de Inem me mandar pro Caio, eu tive uma conversa com ele e ele me falou uma coisa. O que que ele disse? Bom, basicamente, ele falou que quem entregou a localização da nossa base foi o Felipe. Hã? É. Ah, não tô acreditando nisso. Olha, mas pelo menos eu tinha visto. Eita, que barulho foi esse? Aquele Felipe vai vir! Então, tá, né? Olha, ele me falou isso aí, né? O Inem me falou isso aí. Que o Felipe entregou a localização da nossa base. E eu vou falar que o Felipe... E eu falei que o Felipe que deu o primeiro ataque na base deles. Então, os dois times estão meio que bravos com o Felipe agora. E, mano, eu não vou mais confiar nele. Sério, eu não vou confiar mais nele. Porque, depois do que ele fez entregar a localização da nossa base... Tipo... Cara, ele literalmente entrou no nosso time. E, por sorte, eu tinha visto de trocar de base. Porque eu já sabia que o Kevin sabia daquela nossa base. Então, eu tinha medo e eu já tava preparando pra trocar de base. Eu ia falar isso com vocês e tal. E por qual motivo ele entregou? Porque o Inem falou que ele queria voltar pro time Black. Ai, meu Deus. Ele é muito burro pra acreditar nessas ideias do Inem. É, e aí eu tive que jogar a culpa dele, né? Falando... Se você quiser saber, quem jogou o ataque de Ki foi o Felipe. Então... E foi a verdade. Realmente foi o Felipe. Foi, foi o Felipe. Então, tipo... A culpa foi totalmente dele. Então, é o seguinte, Bruno. Ó, agora eu vou terminar aqui minha saga. Eu vou continuar nela, na verdade. E, mano, vai ser dificilzinho aqui. Porque eu tô com o Kaioken agora, né? Aproveitando que o Inem mandou pro Kaiô. Só que ele tira muita vida. Muita, muita vida. É, eu tô ligado. O pessoal no meu vídeo, Breno, falou que é pra aumentar muito o Kong. Pra conseguir resistir bastante o Kaioken. Sim, sim. Eu tô fazendo a saga agora. Pra aumentar justamente o Kong. E, mano, faz assim. Tecava um buraco aí pra mim. Tipo, de uns três blocos de... Pra baixo. Tipo, largura. Largura e altura. Ih. Eu não tenho... Ah, não tenho sim. Tenho... Calma aí. Vai, 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 vai. Pega aí. Eu vou encontrar isso enfrentando o Vedita aqui. Porque senão vai complicar um pouco aqui minha situação. Porque ele atira um pouquinho de vida. Ainda o Kaioken tira mais. Ah, eu derrotei ele. É. É bem rápido até. Tá, vamos ver agora. Eu vou... Eu tô com 900 mil. Dá pra upar 100 de Kong. Vou upar aqui 100. Vou upar mais de algum de agora. Porque é importante, né? Pra minha vida aqui no Kaioken. Vamos ver. Vamos ver se agora desce mais rápido ou não, né? Porque eu acho que vai ter... É... Vai descer mais devagar. Eu tô com 42 mil de vida. Você acabou aí? Já fiz o buraco aqui. Boa. Tá bom, deixa eu botar o Super Saiyajin Rage. Cadê? Sai daí, sai daí, sai. Agora deixa eu sair aqui na mão com ele. Porque, mano, vou precisar upar muito o meu Kong pra poder me vingar do Felipe. Que agora eu tô muito bravo com ele. Sério. Eu confiei nele pra ser a primeira pessoa pra chamar pra mostrar a nossa base nova, né? Porque ele tava junto comigo na hora. Ele me levou a base do time Black. Eu já sabia onde era, mas tipo... Ele me ajudou a explodir lá. Eu ajudei ele pra dar uma fusão, Bruno. Ele fez uma fusão e o cara faz isso. Eu não tô acreditando nisso de verdade. Eu tô muito bravo. Não, pra ele voltar agora pro time Black. Se ele quiser inventar qualquer desculpa. Vai ser muito, muito difícil aceitar. Porque agora eu tô realmente muito bravo com ele. E também não basta no que, tipo, eu vou perdoar o Inê assim não. Porque é a segunda vez que esse cara me mandou pro Kaiô. Tudo bem que as duas vezes que ele fez isso, eu aproveitei pra fazer alguma coisa. Tipo, eu... Ou eu virei o... O... Místico. Ou eu fiquei com o Kaiô Ken. Mas sério. Eu vou ficar muito bolado. Se... Se eu for pra lá de novo por causa desse cara. Sério. Eu não tô aguentando mais. E mano, agora eu tô tendo que derrotar o Zamasu e o Black. No caso, tá Super Saiyajin 4, Vegeta e um cara aleatórico pra mim. E esse cara aleatório não tá nem te batendo. Não mesmo. Acho que agora tá porque eu bati nele sem querer, eu acho. É, agora ele tá. Ah não, tá não. Ele só tá te olhando mesmo. Só, mas ele tá me seguindo, eu acho. Ele só tá te olhando. Então tá, né. Tá, minha vida, tipo, tá indo bem de boa agora. Só preciso aumentar um pouco o meu... O que? O que você mandou? Sem zumbi. Ah, sem zumbi eu tenho. Ah, mas eu te dei uma aí que você pode gastar agora. É, depois eu tenho que ir lá no templo falando isso, tá? Eu tô com mais vida ainda e eu tô com mais estamina. Então, vou terminar agora com esse aqui. Que eu não sei se esse aqui era o Zamasu ou o Black. Mas se há tanto faz. Eu vou derrotar os dois já agora, mano. Sério, eu tô precisando upar agora o meu com pra eu não ficar muito atrás com o Kaioken. Porque a minha ideia, Bruno, é evoluir cada vez mais o meu Kaioken. Então, deixa eu finalizar esse aqui. Ei, galera, vocês estão me ouvindo? Tô conectado com vocês? Tá, Pedro, onde você tá? Oi, eu tô aqui pelo mapa. Cadê vocês? A gente tá no beyond de pedra aí, Bruno. Vê se você consegue fazer o Pedro vir pra cá, sabe? Com a técnica do teleporte. É, tá bom. Calma aí. Eu tô indo. Vai, teleporta. Tô sentindo o seu Ki, calma. Tá, calma aí. Eu vou derrotando esse bicho aqui enquanto isso. Tá. Boa. Conseguiram? Aham. Achei ele. Ele tava aqui do lado. Boa. Oi, migo. E aí, Pedro. Tudo bom? E aí, mano? Nossa. Calma aí que tá difícil aqui. Boa, derrotei. Cheguei, Pedro. Calma aí que você vai fazer até uma lagada aqui, mano. É, deu uma bugada. Tá. Pedro, cadê você que eu não tô vendo você? Ah. Eu tô deslogando. Pera aí. Ah, ele ali. Tá. Ô, Pedro. Não sei se tá sabendo, mano, mas tipo... Você sabia sobre o Felipe no time, né? O que ele fez ou não? O que ele fez? Então, meio que a nossa base foi destruída. Mentira. Sério. E quem entregou a localização foi o Felipe. Foda. Então. Porque, tipo... O Inê chegou lá e entregou a localização... O Felipe entregou a localização da nossa base pro Felipe. Pro Felipe, não. Pro Inê. E aí... Aham. O Inê foi lá na nossa base e destruiu tudo, cara. Tudo. Sério? Sério. E agora? A nossa sorte é que eu tinha achado um lugar novo pra gente trocar de base. Porque meio que o... Meio que o Kevin já tinha achado a nossa base. Eu acho que o Meysito a gente tinha achado. Então eu tava prevendo que eles iam fazer isso. E eu tava procurando um lugar pra trocar de base. E eu tinha achado. Só que... Com essa caragem, né, velho? Só que os nossos itens nem todos foram salvos. Putz. Então. Aí, tipo... Agora a nossa base tá destruída. A gente tem alguns itens ainda, mas nem todos. Porque, né? O Inê arrebentou com a base toda. Mas eu arrebentei com a deles também, Pedro. Você acabou com a deles também? Acabei. Eu também que acabei com a deles primeiro, né? Mas, tipo... Pelo menos eles estão sem base. A gente também. Mas eu acho que a gente já tem uma basezinha. Pra... Pra poder se mudar. Eles não sei como é que estão. Então vão falar pra mim que a gente tem uma base na Mech. Então... Eu tô querendo ir lá investigar, ó, Pedro. Isso. Ah, mano. Vamos ver isso aí. Vamos pra Mech depois. E ver como que tá lá o negócio deles. Uhum. Vai ser legal fazer isso, hein? É. Vai ser legal pra lá. Ó, mas é o seguinte. Eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Porque eu já consegui o que eu queria. Eu tô no Super Saiyan 4. E eu tô com o Kaioken. Eu já tô bem forte agora, Pedro. Tô com... Deixa eu ver aqui. Eu tô com uns... Quase 50 mil de com, mano. De vida. Eu tô com 49 mil de vida, mano. Caraca. É, pra aguentar o Kaioken, né, mano? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando que vocês têm que comentar aqui embaixo. Pra eu saber quem que são os mais fortes da série. Porque eu quero saber quem que eu vou ter que passar. Pra ficar mais forte. Eu quero saber o quanto o Team Light tá na frente. Porque a gente é mais poderoso, né, Pedro? A gente é o Team Light. A gente é o Team Light. A gente é o Team Light. A gente somos os vencedores. Então comenta aí embaixo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E falou.